E tem um carioca que se destaca na música, ele compõe raps com letras inteligentes que despertam a consciência. Sabe de quem eu tô falando? É isso aí, Gabriel, o pensador! Carioca, letrista, surfista, Gabriel, o pensador, levando seu som, mundo afora, tua arte também é uma forma de protesto, né, Gabriel? Também, bom receber vocês aqui, a minha música, ela tem, sim, esse lado de fazer pensar, por isso que eu inventei esse nome, Gabriel, o pensador. Não é só protesto, mas é reflexão sobre vários temas e também diversão, também tem um lado mais alegre, que eu gosto, acho que é importante, num evento, por exemplo, como esse, a galera se divertir, cantar junto. Cada show é especial pra mim, e claro, o festival Sol da Caparica também, tem ainda uma energia a mais, né, é um festival tradicional, muita gente na plateia, qualidade técnica, é impecável, como eles falam aqui, impecável, é, e a gente tá curtindo muito hoje, aí. Gabriel começou a surfar em São Conrado. É isso, sou do Cantão, pra quem não sabe, a música que fala disso, é, até recomendo ouvirem a história, a história legal, da galera da Rocinha, meus amigos da infância e até hoje, do Salvemos São Conrado e toda a galera, dessa música se chama Cantão, conta um pouco da minha história do começo do surf lá. Qual o seu lugar no Rio, Gabriel? Ah, o Rio inteiro, né, eu sou criado na Tijuca, parte da infância, hoje eu moro em São Conrado há muitos anos já, é o meu canto, meu cantinho, mas eu, meu cantão, meu cantinho, mas eu vivo viajando também, me sinto em casa aqui, em Angola, eu sou um meio que, meio nômade também, sabe? Música 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 Música